Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha. É... a localidade vai ser no Rondonópolis, eu tô indo aqui pro carregamento, né? E como eu falei, fui lá, peguei a ordem, tô retornando aí, parei ali, tive que lavar o caminhão, o tanque por dentro, porque eu tinha um restante de óleo, aí tive que tirar, pra poder vir, né? Aqui é o famoso Porto Seco, que falam. Sinceramente, eu tô meio perdida aqui, porque eu nunca vim. Então, eu acredito que seja lá onde tá ganhando o tanque, lá atrás, que seja lá que eu tenho aqui. Então, vamos indo aí. Tem aqui, tem os carregamentos dos trens, sabe? Os caminhões trazem pra cá os grãos, e aí o carregamento é feito nos trens. Vamos ver aí. É muito caminhão, né, gente? Olha só. Isso sem contar o que tá esperando lá fora, né? Isso sem contar o que tava fora. Ah, mas olha, hein, tá profissão, né, ó. Você pode ver, ó, tem cinco, seis caminhões. Aí, uns cinco, seis motoristas, eles estão todos na mesma gaveta. A vantagem, pessoal, vou contar pra vocês, a vantagem do granileiro é essa. O companheirismo que existe no granileiro, no segmento do granileiro, é fora de série. Eu vou contar pra vocês, ó, quando eu puxei com meu pai, eu tive essa experiência, né? Então, é... Porque ali, ali, estão caminhões de todas as partes. E não precisa ser amigo, não precisa ser conhecido, não. Quando vê, já se enturmou, já tá ali, mexendo na gaveta. Por quê? Porque o granileiro, você chega, você tem que ficar aguardando, você tem que puxar fila, você tem que aguardar, né? Tira a lona, vai lá, classifica, volta, aguarda pra entrar, pra descarregar e tudo mais. E isso daí dá tempo. E eu não sei, eu não sei explicar, assim, né? Me perdoem os demais, me perdoem os tanqueiros igual eu, me perdoem os cegonheiros, me perdoem os insiders, me perdoem os... quem mais? Vamos lá! O conteneiro, o caçambeiro, mas... E os demais, né? Que eu não lembro agora, mas... Que o granileiro tem uma diversidade, assim, tem uma indiferença em relação a isso? Tem. Tem, sabe? Assim, é incrível. E você olha, assim, se você quer tirar dúvida, é só você passar. Cada parte que se passa, assim, de carga e descarga, presta atenção. Começa a prestar atenção que você vai ver. Você não encontra... Tipo, vamos supor, duas, três gavetas abertas, uma do lado da outra, assim. Pode saber que eles se juntam em uma só. É... É legal isso. Muito legal. E... Parabéns, né? Parabéns aos meus companheiros de profissão do setor aí do granel. Que Deus abençoe vocês. Que a gente... Eu já fiz e eu sempre... Eu fiz, meu pai faz e o serviço é sofrido. Mas tem suas compensações, né? Mas a gente sempre fala que tem suas compensações. Igual em tudo na vida, né? Nossa senhora, tô perdido aqui. Cadê esse lugar? Mas, ó... As coisas é aqui. Não, mas aqui não é. Mas ela falou que era no Porto Seco. Deixa eu perguntar pra alguém. Mas acabou aqui. Raizinho. Nada a ver, né? Tem um cara ali. Vou perguntar pra ele. Terminal não é o do novo. Raizinho. Deixa eu perguntar. Boa tarde. Tudo bem? Você sabe me informar onde fica a Coficon? Eu hoje, é bem aqui, ó. Olha. Eu tenho uma suti aqui hoje que você passou. Sim. Aí o que você pega é de dente. Ah, então eu vou passar o maçuti daí e vou pegar os grenta. Não, não. Pode, mas eu não sei. Ah, voltando aqui só, então. É, voltando e vem. Olha quem é que te traz aqui. Ah, entendi. Você volta a Beirã. Aham. Lá no maçuti, você volta a Beirã. Aí vai ter um rotatório. Aí você pega a esquerda, aí tá bem aqui na colta. Ah, então é lá do lado do posto, ó. Não. Não, tipo, bem pertinho do posto, ó. Do lado do posto, é. Não, eu digo do lado, muito perto do posto. Você vai virar do lado do posto. Aham. Então tá bom. Muito obrigada, né? Muito obrigada. Obrigada. Nossa, totalmente errado eu. Vamos lá, Vanessa. Sabe que quando eu fui pegar o meu primeiro emprego, eu já falei isso aqui, né? Quando o rapaz da RH perguntou assim. Oh, buraco. Tá cheio de poeira, não dá pra ver? Que ele falou assim. Aonde que você conhece? Eu falei só em volta do meu umbigo. Mas nada que o GPS não me leve e a boca não pergunte. Daí, ó. Tá vendo, ó. Você sempre vai estar aprendendo. A vida toda você vai estar aprendendo. Sempre, sempre. Você sempre vai estar aprendendo. E sempre vai ter um lugar que você não foi. Um lugar que você vai ter de perguntar. É. Sempre. Por isso. Que eu sempre falo assim. Tem que tratar todo mundo bem. Tem que procurar se dar bem com todo mundo. Tem que... Sabe? Você tem que fazer o teu melhor. Porque você sempre vai estar precisando um do outro. Isso daí é... É fato. Vamos lá. Vamos lá. Lá no Amazonas, lá no Amazonas, lá no Amazonas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Moço, você sabe onde é que é cósico? Eu pego aqui. Entra aqui? Eu vou subir na direita e vou embora até o final dela. Entra aqui então? Não, é aqui, moçada. Ah, tá. Aí ele é amassado. Eu vou jogar você pra cima. Obrigada. Ah, não é na rua de terra, viu? Não é na rua de terra. Ah, o pessoal fica ganhando dinheirinho aí, ó. Tão vendo? Eles vêm juntar os grãos que caem aqui, ó. Grão, causado que cai. Daí eles vêm, ó. Esse aí tem até a máquina pra juntar, tão vendo? Eles ficam o dia todo fazendo isso. Aí eles juntam os grãos que caem dos caminhões e enchem o sapo e depois vendem. Viu só? Seja bem-vindo. Eu vou dormir lá no meu lugar. Ai, meu Deus. Deixa eu perguntar lá. Nossa senhora, eu hoje. Moça! Pra ir na coça, ficou. Não é curva? Não é curva. Não é curva. Não é curva, não é curva. E aí, aqui também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri a pessoa vai ver que a minha cama tá sem arrumar esconde de vocês e ela vai ver misericórdia que vergonha Bom dia, tudo bem? até que enfim achei esse negócio, fui lá do outro lado é difícil você vai aqui em regra lá no final você vira para a esquerda se você vira para a esquerda, você vai pintar uma caminhada e depois que você deixar o outro caminhão lá no lugar do sangueiro você vai lá dentro do sangueiro e esse lugar do sangueiro é depois dessa casinha isso, vou ter cuidado você vai pintar o outro caminhão então tá bom, muito obrigada tchau vamos lá na tal da casinha vou virar aqui agora vou virar aqui agora pessoal porque geralmente essas empresas elas não deixam a gente estar filmando então para evitar aborrecimento vamos virar a câmera para poder para a foto que eu vou passar ah lá nada a ver olha o tamanho é só para trás quer ver? já estava fazendo errado nada a ver entendeu? não vou voltar de ré ontem o rapaz falou assim eu não aprendo a fazer isso porque eu voltei de ré longe aí eu até risada falei ah meu Deus falei vai treinando vai vai aí ó tá bom? aqui ó muito obrigado muito obrigado senhora guardar falei pra vocês ó agora eu vou encostar ali vou lá levar o papel com o documento e aí meu filho tem que guardar aí eu vou guardar e eu vou arrumar minha cama que hoje eu não arrumei que vergonha né? porque na verdade não arrumei e vou pôr ali ó que a Alice nos mandaram sair porque o meu é borra o meu não é combustível então as vezes acontece porque eu carregar antes porque eu não fico na mesma na mesma fila que eles na vez que eles aí eu vou encostar aqui entendeu? vou encostar aqui vou marcar aqui ó no meu diário de bordo porque eu tenho que era um era doce eu tenho que nossa tô meio enrolando né gente eu tenho que marcar aqui porque tem que marcar porque tem que anotar 13h10 horário de espera tá bom? por via das dúvidas já vou levar o restante dos documentos porque eu nunca sei quando eu tenho que voltar as vezes acontece de lá e ter que voltar aqui então já vou levar já né? e aí eu já volto e arrumar minha casa minha bagunça tá bom? e aguardar o carregamento esse é a programação do sábado da tarde da Vanessa Mariano beijo até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.